Segundo um pastor, Sérgio Correia, está destruindo o nome dos próprios candidatos da instituição Igreja Universal na Bahia. Palmas pra você, Sérgio. Destrói mesmo, é isso que nós queremos. Aí você nos ajuda, né? Quer saber sobre isso? Então fique comigo, que eu já vou te contar. E aí, pessoal, tudo certo com todos vocês? Eu espero que sim, né? Comigo está maravilhosamente bem. Depois que você sai do sistema, não é aquela pressão, você trabalha. Não vou dizer pra vocês que aqui fora é uma maravilha, né? Não é mais de rosas. Sabe aquele casamento que você tem? Que você casou com a pessoa que você ama, que você realmente gosta daquela pessoa. Aí você casa, né? Você casa com ela, você conhecer a pessoa. Antes de você casar, você tem aquela ilusão que será mil maravilhas. Um mar de rosas a vida inteira. Você sabe que não. São duas cabeças. Você pensa de um jeito, tem um marido de outro. E assim vai. Mas você segue. Não é verdade? Você segue de mãos dadas. Assim é quando você sair desse sistema. É difícil? Muito. Mas eu te garanto que é muito mais recompensador do que está em uma instituição que engana, que usa o evangelho, que vende a Cristo para aqueles que precisam de ajuda. Então é por isso que nós estamos aqui nesse canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Sou um ex-pastor do sistema religioso. Estive dentro desse sistema por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. Nós estamos aqui porque cremos, acreditamos na verdade. E é essa verdade que nós queremos levar até você. Tá bom? Se você ainda não assistiu o último vídeo que nós fizemos, assista o último vídeo que nós fizemos. Assista ali. Se você gostar, dê um like. Você compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva também aqui no canal. Tá bom? E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a Bahia, sobre o Sérgio Corrêa, o demolidor de obreiros. E agora, segundo o pastor que me mandou aqui, demolidor dos candidatos da própria instituição. Vamos ao vídeo. Então, vamos lá. Vamos ver o que esse pastor tem pra nos falar. É um pastor lá da Bahia, tá gente? Hoje tomando um cafezinho preto. De manhã tomei com leite. Vou tomar agora. Pretinho, pretinho. Vamos lá. Já peço que você vai dando like aí, gente. Não saia do vídeo sem dar like, pessoal. Que isso é muito importante pra gente. Aqui embaixo tem um link do canal secundário que eu ainda vou ver o que eu vou fazer nesse canal. Tá bom? Vai se inscrevendo nesse canal, gente. Vai se inscrevendo nesse canal. Tá bom? Vamos lá então. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Fala, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Estamos junto sempre. Vamos lá. Os pastores na Bahia estão tudo com medo dessas eleições. O Sérgio acha que somos burros e os membros e os obreiros idiotas. Ele mesmo está manchando o nome dos candidatos da igreja. A maioria dos baianos tem acesso aos canais seu e do Natan. Eles estão por dentro. Em um bloco, havia sete meninas que namoravam há mais ou menos um ano. E o Sérgio gentilmente liberou. Olha, olha. Ele gentilmente liberou o curso de todas. Porém, de uma ele não liberou. É justamente a menina que namora há muito mais tempo. Há sete anos. Olha só, gente. Tem uma coisa em comum. Todas elas são magras. A única que ficou foi a gordinha. Olha só. Por que será, Sérgio? Seria interessante você, Sérgio, como bispo da instituição aí, ungido, consagrado. Porque você era poderoso demais. Me lembra em um dos resgates que você fez lá em Florianópolis? Você mandava todo mundo ficar em silêncio. O demônio que está em tal lugar. Você que está debaixo da saia. Você que está dentro do tênis. Você que está no fio de cabelo. Vamos! É uma ordem. Você é poderoso demais, cara. Você é poderoso demais. Você é o must. Venha público e fala sobre isso que estão falando de você aí. Claro que você não vem. Vocês não têm coragem. Vocês não têm vergonha na cara, na verdade. Essa é a realidade. Então, para as meninas casarem, as obreiras casarem com os pastores, elas têm que fazer um curso. O curso casamento blindado. Não sei se é essa porcaria ainda. Mas, parece que é. Tem que fazer o curso. Da dondoca falando sobre casamento. Com coisa que o casamento dela deve ser uma maravilha. E não. Não é só isso. Tem que pagar para você fazer o curso. Tudo tem que pagar. É. Mas vamos lá. Então, segundo o pastor aqui, só da menina que é mais cheinha, que é gordinha, segundo ele, que o Serjão não liberou. Por que, Sérgio? Por quê? Hã? Ele acha mesmo que o povo não vê isso? Hã? Será que você não vê que o povo... Você acha que o povo não vê isso, Sérgio? Isso é um crime muito grave para ser associado aos candidatos da igreja. Gordofobia. A militância é muito grande. O vídeo do pastor que foi expulso foi visto de uma casa... Porque foi visto numa casa lotérica. Viralizou legal na Bahia. Eu estava olhando ontem esse vídeo desse pastor aí. Só aqui no meu canal, 76 mil pessoas assistiram. Só nesse canal. Aí tem o do Davi. Não sei se o Davi colocou, não lembro. Do Natan. Por aí você vê. E nós continuaremos com as denúncias, tá, pessoal? Nós continuaremos com as denúncias. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Todos estão sabendo disso. Um pastor que era muito conhecido aqui, muita gente sabia da índole. O Sérgio acha que ninguém vê isso. Ou, uma pergunta. O Sérgio acha que ninguém vê isso? Depois, quer fazer aula e dar lição de moral nos pastores. Quer pegar no pé dos solteiros, só mandando trabalhar e nem ajuda os caras. Os quatro candidatos desse ano não entram. É a grande realidade. Ele está pressionando de todos os jeitos. Nesse mês de setembro, a igreja mandou colocar ônibus em lugares para lotar as igrejas. E já dentro dos ônibus, fazer o trabalho da política. Dar os santinhos e tudo mais. Será em todas as igrejas. Universal do Brasil. Na Bahia, todos os pastores devem fazer, no mínimo, três visitas nas casas de pessoas que não são da igreja. E pedir votos. Detalhe, tem que tirar foto de todo o trabalho. Não, tem que mostrar, né? Tem que mostrar para o Sérgio e os outros que não verem que vocês estão trabalhando. E mais, fez um grupo no Telegram para os pastores postarem as fotos e vídeos do que eles estão fazendo para a política. Todos os dias, os pastores da capital têm que colocar, no mínimo, dez pessoas para fazer o trabalho na rua. Ser cabo eleitoral, só que de graça. Mas tudo isso não é suficiente. Esse ano, a Bahia vai ter uma derrota nas eleições, justamente por tudo que o Bispo Sérgio vem fazendo. O povo não tem memória curta. Ou, o povo não tem mais memória curta. Não se elegendo os quatro candidatos. O bambu vai gemer. Porque ele vai rebaixar os pastores, onde os votos foram abaixo da meta. Estão todos desesperados. É. Sérgio, vem ao público e fala sobre a menina. A menina que você não colocou. Por que você não colocou ela? É claro que você vai dar uma desculpa e não vai falar que é porque ela é gordinha. Mas tem gente falando que é. Tem pessoas falando que é. E tem prints, tem conversas da tua secretária falando a respeito de uma menina. Que ela deu 15 dias para a menina perder 15 quilos. Olha só a irresponsabilidade. Sua e da sua secretária. Vocês não tem vergonha na cara. Vocês não tem vergonha na cara. E pode usar o teu poder que você tem para mim amaldiçoar. Pode usar. Sabe por que, Sérgio? Um dia eu tinha medo de vocês. Um dia eu achava que vocês eram realmente pessoas de Deus. Que se eu falasse de vocês alguma coisa, Deus iria vir contra mim. Hoje eu sei que vocês não passam de pessoas perturbadas. Vocês não passam de pessoas arrogantes. Pessoas que não tem nada a ver com Cristo e com o Evangelho. Vocês são falsos profetas. Homens mentirosos e fraudulentos. Que se acham acima de tudo e de todos. Mas o que é de vocês está preparado. Não pensem em vocês que o eterno ele dorme. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Você da Bahia, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Você que não é também da Bahia, compartilhe. O que você puder, gente. Coloque nas suas redes sociais. E vamos denunciar a hipocrisia desse povo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.